Oi gente, eu sou a Wes. E eu sou a Greg. E nós somos o... Armaio de saia! E hoje a gente vai fazer uma tag bem bacaninha. Bem bacaninha. E uma coisa que é tendência, né, mano? Uma coisa que sempre foi tendência e sempre será tendência. Tem aquela parcela de gente que acredita, tem aquela parcela de gente que não acredita muito. Mas também a gente se diverte, porque é bom. É bom. É bom sempre ter alguma coisa pra seguir, alguma coisa pra acreditar. Alguma coisa pra botar a culpa. Alguma coisa pra ler enquanto tá no trem, entendeu? O trem tá ali, né, naquela telinha que tá passando, entendeu? Nossa, hoje vai ser babado. Invista no seu boy. Vai ser babado. Hoje o amor está para o seu boy. Aí faz o que? Pega o grinder já na hora, assim, na feira. E já tem um boy pertinho. Aquela energia já começa a vibrar, entendeu? Já começa a vibrar. Porque às vezes a gente é muito sugestivo também. Aquela coisa assim, se a gente diz que hoje vai ser o melhor dia de nossas vidas... Hoje será o melhor dia de nossas vidas. Então eu queria deixar aqui uma mensagem. E hoje será, né, a melhor segunda-feira, a melhor... Terça-feira, quarta-feira... O melhor dia da semana das vidas. Quinta-feira, sexta-feira, não importa a feira... Vai ser o melhor dia de nossas vidas. E é nesse clima gostoso, né, mano, que a gente começa esse vídeo, cara. E a gente, como boas cantoras... Meu querido, eu sou cantora! A gente não poderia deixar de descrever os signos da melhor forma. E é cantando. Cantando. Então, segue na sequência agora as 12 músicas que escolhemos para os 12 signos do Sudirpo. Mas antes de qualquer coisa, o que vocês vão fazer aqui? Quem já é assido nesse canal já sabe. A gente tem um queridinho, né, um queridinho. Um link. O Mr. Link. O Mr. Link, ele está aqui logo abaixo. Deixa eu pegar o link. Pode pegar o link. Você pode pegar o link. Aí... Ele está ganhando peso, né? Está ganhando peso. Cada dia mais. Tá, mas só não esquece também de seguir a gente no Instagram. Arroba Greg Queen, arroba West Drag e arroba Armário de Saia. Já aproveita e se inscreve no canal, óbvio, né? Ativa o sininho. Já deixa aquele like bem bacana aqui nesse vídeo. Vai ter uma meta de like. Astrológico. Como o vídeo é astrológico, então a meta tem que ser astrológica. E a gente vai querer aqui 20 mil likes. 20 mil likes. 20 mil likes é um número bom. É um bom número. A soma é uma coisa de uma 2 com 0 dá 2. E 2 que nós somos uma dupla. Porque nós somos uma dupla. Uma coisa muito mística. Eu acho que é uma numerologia de 5 que é muito místico. Então, vamos cantar? Para abrir o primeiro signo do Sudirpo. Vamos lá? É um signo muito, muito feroz, né? Muito polêmico também. É uma coisa assim, muito que é... A música me define, a música me define. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Loque a tua cara, é hoje o meu maior desejo. Tu evaporou com a minha tolerância. Não te dei abertura, então entende confiança. Não vem me rotular. Não caigo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pensar. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida. Vai lá, vai lá, da puta que pariu. Onde já se viu que hoje eu tô tipo tolerância zero. Que isso é foda também, né? E na sequência... Espera aí um pouquinho, porque quem sabe a gente come alguma coisa antes? Mas então vamos fazer, rapidão. Vamos. E aí depois a gente come. Vamos comer uma frutinha? Eu queria comer laranja. Não, mas eu acho que podia ser banana. É que eu prefiro laranja. Tá, então vamos comer laranja e banana. Eu vou comer, comer, comer laranjas e bananas. Eu vou comer, comer, comer laranjas e bananas. E essa próxima música é pra aquele signo que às vezes acorda muito apaixonado. Às vezes, né? Às vezes. Porque às vezes também, se eu não quiser acordar apaixonado, eu não acordo. E se amanhã eu quiser acordar apaixonado de novo, eu também acordo, porque eu sou geminiana. Eu vou comer de canchinha, nem pensar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. E posta a foto juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se vier, meu coração te espera. Ou não espera também, porque eu não sou geminiana. Não espera também. Esse pra mim é um signo muito familiar, você vê? Por quê? Ai, não. Porque eu acho que eu tenho uma amiga minha, gente, que ela é desse signo, assim, ó. E eu acho que ela não tem. Cuidado. Mas ela não tem nada a ver. Com o signo, pior é. Não é sentimental, puta. Direito. Ai, que horror. Muito horror. Ah, tu se identificou, eu tô falando de ti. Então, assim, ó. Eu vou te cantar um pouco assim, cara. Já que tu acha que eu tô falando. É porque eu sou canceriana, eu fico, eu sou sentimento. Não vai sentimento, não. Eu pego as coisas pra mim. Isso tudo, então, é? Claro, é. Não finge que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finge que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Ruptura, ruptura emocional. Então, assim, eu acho que um próximo signo é uma coisa, assim, que... Eu me identifico porque eu conheço muitas pessoas desse signo também. Eu também conheço, convivo com muitas. Na verdade, eu acho que, assim, ó, 80% dos meus namorados tinham esse signo. Eita! É complicado. É uma coisa que eu não usou ferida, né? É uma coisa... É uma coisa... É uma galera ecocêntrica que eu tô me relacionando, entendeu? Um pessoal que é uma coisa, assim, que é confiante ao dono de si, entendeu? É uma coisa que não tem dúvida. Então, eu só queria dizer que... É uma coisa rigorosa. Amor, sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. Amor, sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. O próximo signo é um signo que é muito... É um signo que é muito perfeito, eu diria. Porque também é um signo que... É um signo... É um signo da perfeição. É um signo que só é perfeito porque é extremamente complicado. Complicado. É muito complicado. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo o que eu queria. Estrela da sorte. Quando a noite ela surgia. Meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fases. Que bonitinhas. Ai, agora eu queria dizer assim, que eu estou numa indecisão. Porque assim, o boy é lixo. O boy é lixo. É muito lixo. Ai, mas eu gosto muito dele. Exatamente. Ai, mas eu gosto muito dele. Ai, então você sabe, ai... Esse pessoal que não sabe ponderar. Esse pessoal que não está a fim de pensar, de tomar decisão. Entendeu? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Agora a coisa ficou Seríssima Chegou acho que o mais polêmico De todos os É meu ascendente, sabia que a minha lua Também Eu acho que a tua lua ela diz muito sobre a tua vida maior Ou seja, eu sou Foguenta E vingativa Ah, eu sou vingativa Mas Você nem vale Dois reais E agora tá Correndo atrás E eu quero mais Que você se escuda A vibe é outra E nem vida louca Até nunca mais Tô dando risada bem da tua cara Juntando, clicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais Aguenta, vai Agora vem o signo Que a primeira Primeira palavra da música já define Exatamente A gente não conhecia muito Pois não temos muitas pessoas conviventes desse signo Mas todos os sites de influência nos disse que ele era um pouco Está no Google, é verdade, né? Está no Google, é verdade, esse bilhete Exagerado Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Diz o Google Diz o Google Parece que o próximo signo É um signo um pouco Rancoroso Dizem que é rancoroso Eu conheço bem esse signo Não vou dizer porquê Mas Hoje Cê vai sentir na pele Quem quer passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirassar Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra castigar E hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rompo a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Esse signo é um signo muito especial Eu conheço muitas pessoas esse signo E sou muito amigo É um signo mais individualista Mais calculista Parece que gosta de guardar as pessoas pra si É Também é muito inteligente Muito protetor eu diria Talvez Muito sábio Tá doido que eu Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cor do mesmo Mando e acabou Eu acho que o signo que vem na sequência Ele é uma coisa meio assim Que fica mordida Sabe Ele é uma coisa meio Muito sensível Eu tô ligado Minha mãe é assim Meu ex é assim E é uma coisa assim Sensível Profunda Coração Profunda Tão profunda Onde só um peixe é capaz de evitar E a gente fica mordido não ficar Vem de lábio teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na linha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na linha de mão do meu coração E a gente fica mordido não ficar Então é isso galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Desse canal tão amado Tão incrível Dessas pessoas tão queridas E tão prósperas Então gente Não esqueçam de compartilhar o vídeo De se inscrever no canal Fazer todas as coisas Mandem pras pessoas Se vocês acham que a música realmente Definiu o seu signo Se você não acha que ela definiu o seu signo Escreve pra gente Não tem problema A gente já tá Definiu o signo Porque a gente pesquisou Definiu A gente pesquisou Então vambora Então é isso gente Esse foi mais um vídeo De que canal viado? Tu sabe de que canal é esse vídeo? Eu acho que eu estou Peraí Eu vou receber aqui no ponto No ponto Canal Tincera Data de nascimento Sanguíneo Armário de saia Armário de saia É muito diferente hoje Vamos fazer assim ó Cada um bota o emoji do seu signo Pesquisa qual é o emoji do seu signo Procura ali E bota aí Vamos ver quem é que assiste até o final mesmo Mãe Bye Bye Tchau 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 Tchau